Estamos concluindo a época da colheita da soja e os resultados dessa safra já começaram a aparecer. E os produtores foram conferir um dia de campo que demonstrou na prática como algumas variedades se comportam e a melhor forma de fazer o manejo de solo. A produção de soja vem ganhando cada vez mais força aqui na zona sul do Rio Grande do Sul. Nesta safra, foram semeados mais de 300 mil hectares com a cultura. A safra, inclusive, superou a do ano passado em 2,5%. É época de colheita de soja e, por isso, para onde viramos, vemos a plantação da cultura. Aqui em Arroio Grande, por exemplo, são 39.500 hectares plantados. Por isso, foi realizado um dia de campo para abordar assuntos referentes ao comportamento das cultivares e o manejo de solo para a plantação da soja. 15 tipos diferentes de soja plantados da mesma forma e em condições iguais. Uma tentativa de conhecer quais as cultivares disponíveis no mercado que melhor se adaptam à região. A gente faz esse evento para mostrar essas novas cultivares que estão chegando ao mercado e depois a gente faz uma estimativa da colhe amostra, faz uma estimativa de rendimento de grãos e faz uma nova reunião onde é discutido junto aos produtores, assistência técnica, o comportamento de cada uma das cultivares e esses dados são disponibilizados para toda a cadeia produtiva da soja para que possam ser utilizados. Quando se fala em melhor cultivar, normalmente se pensa na que tem a melhor produtividade, mas dependendo da situação, isso pode não se confirmar. Esse ano foi um ano excepcional, é um ano que a gente avaliou teto produtivo, mas a gente também tem que avaliar o piso em um ano adverso, e aí a cultivar mais rústica leva vantagem. Então, esse trabalho tem que ser continuado ao longo do tempo para a gente ter uma resposta das cultivares mais estáveis. Daqui a pouco a gente tem uma cultivar, que foi muito bem esse ano, que teve um teto produtivo excelente, mas o piso é tão importante quanto o teto. Daí vem a importância de seguir esse trabalho ao longo do tempo. O grande diferencial do trabalho é que ele foi realizado em uma lavoura e não em áreas experimentais, mas precisamente na propriedade do seu Pedro, que explica como funciona essa parceria. Ele entra com a terra, ajuda em todo momento de cultivo, e eles também, dentro da responsabilidade deles, eles fazem o plantio, fazem... E dividimos todo o ônus e bônus, lucros e prejuízos de todo o trabalho. Mas, claro, todo o trabalho foi realizado de acordo com a realidade dos produtores da região, que, neste caso, tem que aliar a produção de soja com a pecuária. Estamos trazendo aqui as tecnologias para possibilitar geração de renda. Geração de renda com a cultura da soja, geração também de renda com a parte de pecuária. E isso aí envolve manejos, arranjos, de sistemas de produção com as tecnologias adequadas. Ao final do dia, ficou uma certeza. É necessário a união de esforços para que iniciativas como essa se repitam e beneficiem cada vez mais produtores e pesquisadores.